E olha só, teve a operação do Detran no fim de semana para monitorar e acabar com aquela historinha de motorista brincando de manobras radicais no parque da cidade. Olha só, você quer fazer isso? Não é lá não. A gente tem um autódromo aqui em Brasília, fechado, tem competição para isso. Se você quer arriscar a sua vida, vai fazer isso lá dentro, pelo menos no ambiente mais controlado. Agora, detalhe, é que além de se arriscar dessa maneira com o carro, os agentes de trânsito ainda pegaram cinco pessoas sob efeito de álcool. Você imagina que o cidadão enche a lata, pega o volante, que é proibido, e vai fazer manobras radicais, dar cavalinho de pau, fazer racha no parque da cidade, onde tem pessoas civis transitando de madrugada, pode acontecer um acidente. E ainda aparecem outras infrações pelo caminho. Quem vai trazer esses dados para a gente agora é a Carolina Rabello. Conta mais, Carol. Exatamente, viu, Neila. As equipes do Detran foram às ruas ali fazer uma fiscalização na tarde do último sábado, justamente para coibir essa prática de manobras perigosas envolvendo motoristas ali no parque da cidade. Esses motoristas fizeram um encontro ali com vários veículos e estavam fazendo essas práticas, essas manobras perigosas. Então, equipes do Detran foram até o local para fiscalizar. Só que foi justamente isso que você disse. Eles conseguiram ainda autuar motoristas ali envolvendo com outras situações. Como, por exemplo, durante a fiscalização, que segundo as equipes do Detran, durou ali aproximadamente cerca de 20 minutos, eles conseguiram flagrar três motoristas dirigindo e fazendo essas manobras perigosas. Cinco deles estavam dirigindo sob influência de álcool, dois com veículos sem placas e um motorista dirigindo sem ter habilitação. Ainda durante essa fiscalização, três veículos foram apreendidos ali de maneira irregular e encaminhados ao depósito do Detran. Mas um número ainda que chamou atenção também, Neila, dados divulgados pelo Detran, é que de janeiro a agosto deste ano foram autuados 1.019 condutores por essa prática de manobra perigosa em vários pontos do Distrito Federal. E no mesmo período do ano passado foram 918 flagrantes. Ou seja, quando a gente compara um ano com o outro, o ano de 2021 com o ano de 2022, a gente percebe um aumento de 11% dessa conduta. E de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, disputar corrida, promover competição ou fazer essas práticas de manobra irregular pode sim ser considerado crime. A infração gravíssima com multa de R$ 293,47, com suspensão da habilitação, recolhimento desse veículo e apreensão então desse veículo que acaba sendo encaminhado ao depósito do Detran. A gente fala aqui dessa questão da infração, mas a gente lembra da segurança que esses motoristas devem trazer para todos nós. Então assim, eles praticando essas manobras perigosas, além de ser um risco para a vida desses motoristas, é também para a da população que está passando ali por perto. E eles estavam fazendo essas manobras perigosas, então, conforme a gente disse, ali próximo ao parque da cidade, no fim de semana, que é justamente uma área super movimentada, tem vários pedestres, famílias passeando ali durante o dia, e eles então fazendo essas manobras perigosas. Então equipes do Detran foram até o local, fizeram essa fiscalização e conseguiram autuar esses motoristas, viu Neila? Carol, não faz o menor sentido esse número estar aumentando, minha gente. A gente se pergunta onde é que essas pessoas vivem. A gente tem tanta tristeza de noticiar aqui acidentes graves, atropelamentos, mortes provocados por esse tipo de atitude. Faz sentido que as pessoas, ao invés de aprender, estão regredindo. Vamos tomar cuidado, tá? Porque o prejuízo é muito grande. Essa multa de 300 e pouco aí não é nada. Ficar sem o direito de dirigir não é nada. Pior é morrer ou matar alguém e levar esse peso para o resto da vida nas costas. Não vale a pena. Quer fazer isso? Vai para um lugar adequado, vai fazer de forma correta, se inscreve aí nessas competições que tem. A gente até mostrou aqui. É super interessante. Tem patrocinador, tem plateia, tem tudo. Mas no meio da rua, não dá certo.